O Paraná também jogou em casa e foi goleado. Golaço de Wagner Carioca para o Criciúma, 1 a 0. Agora outro belo gol, Sandro, 2 a 0 Criciúma. E fechando a goleada, outro belo gol, Fernandinho se livra do goleiro e toca. Criciúma 3, Paraná 0. Em Campinas, a Ponte Preta recebe o Fluminense e sai na frente. Luiz Carlos cobrando falta, 1 a 0. O Fluminense reage. Roger toca para Mauro, que invade e bate de pé esquerdo, 1 a 1. De novo a Ponte Preta na frente. Júlio César, 2 a 1 para o time de Campinas. E o Fluminense de novo empata. Agora é Alex que deixa tudo igual, 2 a 2. No finzinho do jogo, a defesa do Fluminense entrega o ouro. Veja aí, indecisão entre o zagueiro Odivan e o goleiro Fernando Henrique. Melhor para Flávio. Ponte Preta, 3, Fluminense, 2. O Flamengo foi a Curitiba e perdeu mais uma. Tuta fez 1 a 0 para o Curitiba. O time carioca continua em último lugar no campeonato. No Rio de Janeiro, o Vasco saiu na frente. Passos de Valdir e Anderson faz 1 a 0 contra o Corinthians, que no segundo tempo vira o jogo. Jô deixa tudo igual, 1 a 1. Agora jogada para Anderson, em posição legal, fuzilar o goleiro Fábio, 2 a 1. E no último minuto de jogo, novamente o garoto Jô. Ele faz Corinthians 3, Vasco 1 em São Januário. O Santos, líder do campeonato, foi a Porto Alegre e se deu mal. Cláudio Pitbull faz 1 a 0 para o Grêmio. Ainda no primeiro tempo, o mesmo Cláudio Pitbull aumenta para o time gaúcho. Ele domina e toca na saída do goleiro Tápia. Jogada pela esquerda, levantamento e Christian de cabeça faz 3 a 0 o Grêmio. O Santos desconta com este gol também de cabeça de Basílio. Apesar da derrota, o Santos ainda lidera o campeonato brasileiro. Em Belo Horizonte, Cruzeiro Internacional. Wendel se livra de um zagueiro e abre o placar. Fred faz jogada individual. Ele tenta uma vez. E na segunda, marca Cruzeiro 2 a 0. Em Niterói, da Silva cruza e Lopes marca de cabeça o único gol do jogo. Juventude 1, Botafogo 0. Em São Paulo, no Morumbi, São Paulo e Vitória. Jean sofre pênalti. E Luiz Fabiano marca São Paulo 1 a 0. Um minuto depois, ele faz mais um, recebe de grafite e faz 2 a 0. Cobrança de falta. Rogério Ceni divide com vários jogadores. A bola sobra para a albina. São Paulo 2, novo vice-líder. Vitória 1. Na Vila Belmiro, Triguinho cruza e Fabrício Carvalho faz o único gol do jogo. Santos 0, São Caetano 1. Em volta redonda, Vicente corta o cruzamento com a mão. Pênalti. Edmundo bate e faz. Fluminense 1 para Nazero. Axel chuta de fora da área e empata. 1 a 1. Vicente derruba Roger. Outro pênalti para o Fluminense. Edmundo bate. 2 a 1. Roger passa para Edmundo que fecha o placar. Fluminense 3, Paraná 1. Em Goiânia, Goiás e Curitiba. Capixaba arrisca de fora da área. Curitiba 1 a 0. Wagner derruba Fábio. Pênalti para Goiás. O artilheiro do campeonato, Alex Dias, bate, empata e chega ao 15º gol. Nos acréscimos, André Dias empurra Tuta. Outro pênalti. Tuta cobra e define a vitória do Curitiba. 2 a 1. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Grêmio. O atacante Márcio Santos de cabeça faz 1 a 0 Atlético. Rubens Cardoso cruza e de novo Márcio Santos usa a cabeça. Alex Mineiro completa o cruzamento no contrapé do goleiro Tavarelli. Final Atlético 3. Grêmio 0. Ibsen tabela com o Zinho, vai a linha de fundo e cruza. Dimba faz o único gol da vitória do Flamengo sobre São Paulo. Mesmo com esse resultado, o rubro-negro ainda é o lanterno do Brasileirão. Em Salvador, vitória e Cruzeiro. Depois da confusão na área, Obina faz 1 a 0 vitória. Maldonado lança Leandro, que empata para o Cruzeiro. 1 a 1. Kleber chuta cruzado e Marcelo Silva completa. Vitória 2 a 1. Fred rola e Lima empata para o Cruzeiro. 2 a 2. Obina cruza e Edilson esperto peça o placar. Vitória 3, Cruzeiro 2. Em Porto Alegre, Lindomar encobre todo mundo e faz um golaço. Ponte Preta 1, Inter 0. André Cunha ganha na raça e enche o pé. Ponte 2 a 0. Helder Granja recebe da esquerda e diminui. Final Internacional 1, Ponte Preta 2. Fabinho Cruze e Gil abre o marcador. Corinthians 1, Botafogo 0. O veterano Valdo bate falta no cantinho. É o empate do Botafogo 1 a 1. Alessandro Cruze, Gil desvia e Wendel marca o segundo do Corinthians. Novo empate do Botafogo. Petty Cruze e Schwenk fecha o placar. 2 a 2. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Vasco. Jadson aproveita a bobeira do zagueiro Daniel e faz. Atlético 1 a 0. Washington lança da Goberto, que avança e bate cruzado. Final, Atlético Paranaense 2, Vasco 0. Em Criciúma, Elson tabela com Thiago Gentil e toca no canto. Palmeiras 1, Criciúma 0. O árbitro Leonardo Gaciba marca a pênalti de Magrão e Marcos Denner. Ele mesmo, Marcos Denner bate, empata para o Criciúma 1 a 1. Thiago Gentil faz jogada individual e rola para Magrão. Final, Criciúma 1, Palmeiras 2. Paulo César lançou e David abriu o placar para o Santos. No segundo tempo, depois do escanteio, Igor deixou tudo igual. O Vasco virou o jogo com Petkovic. Mas Robinho deu bom passe para David empatar. A virada do Santos veio com a insistência de Robinho, que pegou a bola mal rebatida pela defesa do Vasco e garantiu a vitória do líder por 3 a 2. Em Campinas, passe de Lindomar e o Eldon fez o gol. O único do bom resultado do vice-líder, Ponte Preta, sobre o Vitória. Na capital paulista, Danilo chutou e a bola sobrou para Velber, que fez São Paulo 1, foi a 0. No segundo tempo, Cicinho tabelou com grafite e aumentou. Já tentou por cobertura e acabou deixando o grafite tranquilo para marcar o segundo dele na partida, o terceiro do tricolor paulista. Depois do escanteio, Alex tentou, o goleiro Arley deu rebote e Gabriel fechou a goleada. São Paulo 4, Goiás 0. Em Belo Horizonte, Fred girou, avançou e fez Cruzeiro 1, Flamengo 0. Júnior Baiano fez pênalti em Jussier. O próprio Jussier bateu e ficou assim, Cruzeiro 2, Flamengo ainda na lanterna, 0. Em Florianópolis, Marcelo Ramos sofreu pênalti de brida. Ele mesmo, Marcelo Ramos, cobrou e fez o gol. O único do Corinthians sobre o Figueirense. Em Porto Alegre, Sandro Irochi arrancou do meio de campo, avançou e abriu o placar para o Guarani, contra o Grêmio. Mas no segundo tempo, o time gaúcho empatou com o Christian. Final, Grêmio 1, Guarani também 1. Em Curitiba, um outro Christian, este do Paraná, fez 1 a 0 em cima do Internacional. No segundo tempo, bola na área e Gavilã empatou para o Colorado gaúcho. Depois, Nilmar, mesmo em posição irregular, virou o jogo e garantiu a vitória. Internacional 2, Paraná 1. E em Belém, Donizete Amorim chutou de longe e fez. Juventude 1, Paissandu 0, placar final. Parque Antártica, Roger Cruza e Antônio Carlos de cabeça faz Fluminense 1, Palmeiras 0. Elson Cruza, Fernando Henrique solta nos pés de Osmar, 1 a 1. Depois do cruzamento, Alex mata no peito e faz 2 a 1 para o Fluminense. Osmar também mata no peito e acerta uma bomba para empatar para o Palmeiras. A virada do time da casa vem com Lúcio de fora da área. Final, Palmeiras 3, Fluminense 2. Em São Caetano do Sul, Fabrício Carvalho aproveita a falha da defesa do Atlético Mineiro e abre o placar para o time da casa. No segundo tempo, Tucho cobra a falta e Zé Luiz empata o jogo. Final, São Caetano 1, Atlético Mineiro 1. Em Niterói, o gol mais bonito da noite, Washington quase sem ângulo, faz 1 a 0 para o Atlético Paranaense em cima do Botafogo. A zaga do Atlético bobeia muito e Schwenk recebe dentro da área, vira e empata. Final, Botafogo 1, Atlético Paranaense também 1. Em Curitiba, o árbitro Romildo Correia anula o gol de Kleber Gaúcho e marca pênalti de Duílio em Tuta. O mesmo Tuta cobra e define Curitiba 1, Criciúma 0. Fechamento. No Maracanã, Atirson cruza, o Eliton se antecipa ao goleiro Márcio e faz Flamengo 1 a 0. De novo, cruzamento de Atirson e Jimbo amplia 2 a 0. Júnior Baiano recebe na ponta e chuta rasteiro. Flamengo 3, Grêmio 0, placar final. Em Caxias do Sul, pressão do Juventude. Lopes chuta. O goleiro Arthur salva, mas não evita o gol de Jason. Final, Juventude 1, Cruzeiro 0. Em Porto Alegre, Internacional e Figueirense. Nilmar aproveita a indecisão da defesa e faz Inter 1 a 0. Helder Granja cruza, Nilmar desvia e Fernandão completa. Inter 2 a 0. Márcio Goiano chuta Helder Granja na área. Pênalti, Chiquinho faz o terceiro do Inter. Diego cruza e Nilmar com categoria em Serra goleada. Inter 4, Figueirense 0. No Pacaembu, Corinthians e Ponte Preta. Alessandro cruza na cabeça de Jô. Corinthians 1 a 0. Jô domina, gira e marca o segundo. Final, Corinthians 2, Ponte Preta 0. Em Criciúma, Fernandinho aproveita o cruzamento para fazer o único gol do jogo. Criciúma 1, Vasco 0. No Maracanã, Leonardo lança Vinícius. Que chuta cruzado. Paissandu 1, Fluminense 0. Alex cruza rasteiro, Ramon na dividida. Empata, final 1 a 1. Depois do jogo, Ricardo Gomes foi demitido do cargo de técnico do Fluminense. Em Goiânia, Goiás e Botafogo. Fernando faz pênalti em Jadilson. Paulo Baier cobra. 1 a 0 para o time da casa. Alex Dias cruza. Paulo Baier amplia de cabeça. Goiás 2 a 0. Cruzamento de Renatinho. Schwenk cabeceia Almir diminui. Goiás 2, Botafogo 1. Jadilson chuta de longe. Jefferson espalma. Jorge Muti fica com a sobra e cruza. Paulo Baier marca o terceiro dele. Goiás 3, Botafogo 1. Em Belo Horizonte, Lúcio cruza. Rubens Cardoso dá um presente para Thiago Gentil, que chuta de longe. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0. Henrico faz o cruzamento. Zé Luiz mata no peito. E deixa para Alex Mineiro fazer um belo gol. 1 a 1. Nos acréscimos, Correia cobra a falta. Osmar faz de cabeça. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1. O placar final. Vila Belmiro, Robinho pega a sobra e faz. Santos 1, Paraná 0. Ricardinho passa. Léo toca com categoria. Na saída do goleiro Flávio. Santos 2 a 0. Flávio defende o chute de David, mas não evita o gol de Basílio. É o terceiro do Santos. Tabelinha sensacional entre Robinho e Basílio. E o gol é de Robinho. 4 a 0. Cristian aproveita a falha de Ricardo Bóvio e diminui. 4 a 1. É, mas o Luiz Augusto lança. O Beto não consegue cortar. Basílio fecha a goleada. Santos líder 5, Paraná Lanterna 1. Em Campinas, Sandro Hiroshi cruza. Simão marca para o Guarani. Só que usa a mão. O Juiz anula o gol e o jogo contra o Coritiba termina em 0 a 0. Em Salvador, Kleber cruza. O Vina abre o placar para o Vitória contra o São Caetano. No segundo tempo, Anderson Lima de falta em fata. 1 a 1. No finzinho, Marcinho completa o cruzamento e vira o placar. Vitória 1, São Caetano 2. Em Curitiba, Atlético Paranaense São Paulo. Dagoberto recebe de Jadson, deixa Alex para trás. E faz o gol da vitória do Atlético Paranaense. Internacional, cruzamento de Lúcio Baiano faz 1 a 0 de cabeça. O segundo gol é de Thiago Gentil. Após a falha do goleiro Klemer. Diego Souza toca para Osmar e faz o terceiro do Palmeiras. E Danilo desconta para o Internacional. 3 a 1. Cláudio Pitbull abre o placar para o Grêmio contra o Juventude em Porto Alegre. Fábio Pinto recebe livre e toca na saída do goleiro. 2 a 0, Grêmio. A reação do Juventude começa com Lopes. 2 a 1. Índio de cabeça empata. 2 a 2. O terceiro é de Da Silva, de pênalti. E é ele que completa o placar também de pênalti. 4 a 2, Juventude. Em São Caetano do Sul, Marcinho faz 1 a 0 para o São Caetano contra o Guarani. O segundo é de Triguinho. E Euler completa o placar. São Caetano 3, Guarani 0. Em Curitiba, Galvão recebe livre e faz 1 a 0 para o Paraná contra o Vitória. Christian, em cobrança de falta, aumenta. 2 a 0, Paraná. Escanteio pela direita e Galvão faz o terceiro. Outro cruzamento e Maranhão aumenta a goleada. E Marcelo Silva faz o único gol do Vitória. O Paraná vence por 4 a 1. Em Florianópolis, Isaías abre o placar para o Figueirense contra o Atlético Paranaense. E Raulen aproveita o rebote do goleiro e empata. 1 a 1. Em Belo Horizonte, Alex Dias faz o primeiro gol do Goiás contra o Cruzeiro. Leandro aumenta para o time goiano. 2 a 0. Jussier de cabeça diminui para o Cruzeiro. 2 a 1. Mas Paulo Baier faz o terceiro. 3 a 1, Goiás. Em Campinas, Júlio César faz o único gol do jogo. Ponte Preta 1, Flamengo 0. Em Niterói, João Carlos de cabeça faz Botafogo 1. Santos 0. Carlos Alberto cobra falta e Jorginho Paulista desvia. 2 a 0, Botafogo. Em Belém, Fábio Baiano acerta um chute de fora da área. Corinthians 1 a 0 sobre o Paysandu. Mas o time da casa reage. Empata com Hernani. E no chute de Bebeto Campos, Zé Augusto desvia de cabeça. Paysandu 2, Corinthians 1. No Morumbi, depois da bela trama do ataque no São Paulo, o Grafite faz São Paulo 1, Criciúma 0. Danilo é derrubado fora da área. O árbitro marca a pênalti. Grafite cobra. O goleiro Fabiano defende e Gabriel pega o rebote. São Paulo 2, Criciúma 0. No Rio de Janeiro, Anderson faz Vasco 1, Atlético Mineiro 0. De fora da área, Robson Luiz faz o segundo do Vasco. Depois da confusão na área do time mineiro, Valdir, com oportunismo, fecha o placar. Vasco 3, Atlético Mineiro 0. Em Curitiba, Arishu Sábal faz Curitiba 1, Fluminense 0. Roberto Brum cruza e tuta completa. Curitiba 2, Fluminense 0. No Maracanã, o Eliton chuta, Flávio dá rebote e Dimba faz Flamengo 1, Paraná 0. Cruzamento na área. O Eliton ajeita e Dimba faz o segundo dele, 2 a 0, Flamengo. Cristian desconta de falta. Final, Flamengo 2, Paraná 1. No Pacaembu, Fábio Aiano cruza, Cláudio Almiro não consegue afastar e Fabinho faz Corinthians 1, Grêmio 0. Na cobrança de falta, Cláudio Pitbull empata para o Grêmio. Final, 1 a 1. A Air cobra a falta e Leandro faz Goiás 1, Ponte Preta 0. Josué rouba a bola e toca para Alex Dias fazer um golaço, 2 a 0. Thiago toca, Jorge Muti faz o corta-luz e Jadilson faz mais um para o Goiás. Leandro toca, Alex Dias chuta e faz o quarto. Alex Dias avança, ganha de Alain e de Lauro e faz o terceiro dele. Goiás 5, Ponte Preta 0. Alex Dias é o artilheiro do campeonato com 19 gols. Em volta redonda, Ramon cobra a falta e Fabão faz contra. Fluminense 1, São Paulo 0. O Guarani sai na frente do Vasco em Campinas. Patrick chuta, Fábio Spalme e Valdir papel cabeceia. Robson Luiz empata com este belo gol. 1 a 1, placar final. Em mão de Mirim, Ricardinho toca, Elano dribla Márcio Goiânio e chuta. Santos 1, Figueirense 0. Robinho ganha do zagueiro, entra na área e faz. André Santos cruza e Isaías diminui para o Figueirense. Robinho faz bonita jogada e toca para David marcar o terceiro do Santos. E Robinho fecha o placar. 4 a 1. O Crisciúma recebe o Cruzeiro. Cruzamento de Luciano Almeida. Marcos Denner passa em branco, mas Rony aproveita. Crisciúma na frente. Na cobrança de falta, Marcinho rola e Fred empata. Rápido ataque mineiro. Fred manda na trave e Jussier faz no rebote. Cruzeiro 2 a 1, placar final. Em Porto Alegre, Fernandão mata no peito, dá um lençol em Flávio e acerta uma bicicleta. Internacional 1, Curitiba 0. Jogada de Aristes Sábado e Adriano empata. Final 1 a 1. Em Curitiba, o Atlético Paranaense sai na frente do Paissandu com Pingo. Ivan passa para o Washington, que com calma faz o segundo. Final, Atlético Paranaense 2, Paissandu 0. Da Silva Cruz e Lopes marca de cabeça. Juventude 1, São Caetano 0 em Caxias do Sul. Marcinho passa para Fabrício Carvalho empatar. 1 a 1. Anderson Lima cobra a falta e vira para o Azulão. Reinaldo invade a área e empata. Final, Juventude 2, São Caetano 2. Em Salvador, Pedro cobra a falta e Cametá faz vitória 1, Palmeiras 0. De novo, Pedro bate falta. Sérgio sai mal e Alain Delon faz o segundo do Vitória. Aí começa a reação do Palmeiras com o Thiago Gentil, que diminui para o Verdão. Depois da cobrança de falta, Osmar toca de cabeça. Final, Vitória 2, Palmeiras 2. Depois do escanteio, Márcio Mexerica faz Atlético Mineiro 1, Botafogo 0 em Belo Horizonte. Léo de Deus derruba Schwenk na área. Pênalti. Luizão cobra e faz. Final, Atlético 1, Botafogo também 1. Morumbi e Harrison chutou. Cicinho tentou desviar e enganou Rogério. Guarani 1, São Paulo 0. Jean derrubou Sandro Hiroshi na área. Pênalti. Valdir Papel bateu e completou 2 na defesa de Rogério. 2 a 0. Grafite entrou pela direita e chutou 2 a 1. Escanteio. Lugano cabeceou e empatou 2 a 2. Diego Tardelli foi lançado e virou o placar. 3 a 2, São Paulo. Pênalti de Lugano em Simão. Viola cobrou e fez São Paulo 3, Guarani 3. Em Curitiba, Galvão de cabeça fez Paraná 1, Juventude 0. Neto também de cabeça. Deixou tudo igual. 1 a 1. Lopes aproveitou a fara da defesa e virou o jogo. 2 a 1, Juventude. Em Niteróis, Fernandinho, de falta, marcou Criciúma 1, Botafogo 0. Schwenk chutou de fora da área, 1 a 1. Em Belém, gol de Alexandre, na falha de Klemmer. Paysandu 1 a 0 no Internacional. Jobson recebeu na área e fez 2 a 0, Paysandu. Cobrança de falta. Paulo Mussi rebateu. A bola bateu em Wilson e entrou 2 a 1, Paysandu. Em Porto Alegre, gol de Cláudio Pitbull. Grêmio 1, Goiás 0. A defesa falhou e Alex Dias empatou. Grêmio 1, Goiás também 1. Vamos aos gols. Em Belo Horizonte, Robinho fez uma boa tabela com Ricardinho e marcou o primeiro do Santos contra o Cruzeiro. Numa jogada de velocidade, Robinho aumentou a diferença. O Cruzeiro descontou com o Fred e com uma ajudinha do zagueiro Ávalos. Mas o Santos voltou a ampliar com o David. Luiz Augusto brigou pela bola, mas quem fez o quarto gol foi Elano. O Cruzeiro não se entregou. Fred diminuiu. A reação do time de Minas continuou com o Jussier. E o Wendel conseguiu um empate que parecia impossível. Final, Cruzeiro 4. Santos, de volta à liderança do Brasileirão, também 4. Em Curitiba, o clássico Atletiba. Alemão fez Curitiba 1. Atlético Paranaense 0. O empate veio depois que Rogério Corrêa acertou a trave e, na sobra, Fernandinho aproveitou. Mas Washington garantiu a vitória do Atlético Paranaense. 2 a 1 contra o Curitiba. Em São Paulo, outro clássico estadual. O goleiro Sérgio do Palmeiras falhou. E o atento Jô do Corinthians fez o gol. O único do jogo. Para Canã, os vascaínos saíram na frente com um gol do Rápido Valdir. Mas os tricolores reagiram e conseguiram empatar com Alessandro. Ficou tudo igual. Fluminense 1, Vasco também 1. No ABC Paulista, a pênalti de Triguinho em Ibson. Dimba, cheio de paradinhas, fez o gol. O único da vitória do Flamengo sobre o São Caetano. Em Campinas, Lindomar pôs a ponte preta na frente do Atlético Mineiro. Reação do time de Minas. Renato empatou. Placar final. Atlético Mineiro 1. Ponte Preta também 1. Em Florianópolis, Felipe Saad fez pênalti em Nenê. Isaías não desperdiçou. Figueirense 1. Vitória 0. Alain Delon bateu a falta. A bola ainda desviou na barreira. E era o gol de empate. O goleiro Felipe fez uma boa defesa, mas Kleber aproveitou o rebote. Figueirense 2. Vitória 1. Então no Maracanã, Luiz Roberto, Fluminense Internacional. Edinho coloca a mão na bola. Não pode, é pênalti. Edmundo cobra e faz. Fluminense 1 a 0. Segundo tempo, Roger chuta. Kleber não segura. Antônio Carlos completa. Fluminense 2 a 0. Agora o Inter. Rafael Sobres recebe na entrada da área. Chuta cruzado 2 a 1. Aí o Thiago Livre. Calmamente chuta para fechar o placar do Maracanã. Fluminense 3, Inter 1. E agora no Mineirão, Cruzeiro e Paraná. Na cobrança de falta. Cristian faz bonito o Paraná 1 a 0. E o Paraná marca mais um com o Maranhão. 2 a 0. Aí o Galvão dispara. Ganha do zagueiro. Tira o goleiro da jogada e toca para o gol. Paraná 3 a 0. O Guilherme diminui para o Cruzeiro. 3 a 1. Mas aí o Paraná responde com o Marcel de fora da área. E termina Paraná 4 e Cruzeiro 1 no Mineirão. Agora é Morumbi, São Paulo e Curitiba. Cruzamento da direita. Ariste Sama faz de cabeça. Um minuto de jogo, hein? E o São Paulo empata no chutão de Danilo. Cicinho faz pênalti, Andriano. Tuta cobra. E 2 a 1, coxa. Roberto Brum avança sozinho. Toca na saída de Rogério Senne. Golaço. Coxa 3 a 1. Cobrança de falta de César Sampaio. Desvia para a rede. 3 a 2. Placar definitivo no Morumbi. Luiz Roberto. Figueirense Goiás é no Orlando Scarpelli. O Figueirense marca primeiro o cruzamento de Romualdo. E André faz de cabeça. 1 a 0. Segundo tempo, o Figueirense continua pressionando. Nenê aparece para completar. Olha só. E manda lá do outro lado do goleiro. 2 a 0. Aí o Goiás reage. Vamos ver agora a cobrança de escanteio. Tiago de cabeça. Marca com categoria. 2 a 1. É, mas o Figueira aumenta. Romualdo avança. E manda no ângulo. 3 a 1. O Goiás ainda diminui. Acompanha aí o gol de Aldrovani. Placar do jogo. Figueirense 3. Goiás 2. Crisciúma e São Caetano. No Heriberto Ilse. Agora vem o Mineiro ali. Arrisca de longe. Vejam. E faz um bonito gol. 1 a 0. São Caetano. Segundo tempo. Anderson Lima cobra escanteio. Fabrício Carvalho de cabeça. Azulão 2 a 0. Marcinho recebe o cruzamento. E só escora. É o terceiro. Bola agora na área do Crisciúma. Marcinho de novo com firma goleada. Mata no peito. E faz com categoria. Final. Crisciúma 0. São Caetano. 4 em Crisciúma. Luiz Roberto. No Pacaembu. Vábio Baiano cruza da direita. E Rosinei pega de primeira. Golaço. Corinthians que continua subindo 1. Atlético Mineiro 0. Em Caxias do Sul. Juventude Santos. Elano tenta cruzar. Lopes corta mal. E engana o goleiro Eduardo Martini. Santos 1. Juventude 0. Naldo cobra a falta. O goleiro Mauro aceita. 1 a 1. Agora o goleiro Eduardo Martini corta. Ricardinho aproveita e chuta para marcar um bonito gol. Que mantém o Santos na liderança do campeonato brasileiro. Em Porto Alegre. Boa jogada de Christian pela direita. Ele cruza. O zagueiro Henrique tenta cortar e marca contra. Grêmio 1. Vasco 0. Pênalti de Cristiano em Coutinho. Petkovic cobra e empata. 1 a 1. Robson Luiz puxa o contra-ataque e lança Petkovic. E ele toca por cima do goleiro Márcio. Grêmio 1. Vasco 2. Em Belém. Pai Sandu e Botafogo. Sandro acerta o pé de fora da área. E faz 1 a 0. Pênalti de Daniel em Balão. Vinícius cobra. E faz. Pai Sandu 2. Botafogo 0. No Maracanã. Flamengo e Vitória. Azinho bate o escanteio. E André Bahia completa. 1 a 0. China cruza. O goleiro espalma na cabeça de Alex Silva. Flamengo 2. Vitória 0. Em Curitiba. Atlético Paranaense. Guarani. Washington aproveita a falha da defesa. E toca para Fernandinho abrir o placar. Agora Dagoberto cruza. E Washington confere. Atlético 2. Guarani 0. Em São Paulo. Dança e toca para Rodrigo. Que abre o placar para o São Paulo. 1 a 0. Danilo faz boa jogada. Chuta. A bola desvia no zagueiro. E entra. São Paulo 2. Paraná 0. Em Belo Horizonte. Márcio Santos faz Atlético Mineiro 1. Juventude 0. Cobrança de escanteio. Neto desvia. E da Silva empurra para o gol. Tudo igual. Atlético Mineiro 1. Juventude também 1. Em São Caetano. Cobrança de escanteio. E Tiago faz o único gol do jogo. São Caetano 1. Sigueirense 0. Em Goiânia, Goiás e Criciúma. O chute de Alex Dias bate na zaga. E sobra para Leandro. 1 a 0 Goiás. Marcos Denner ganha do zagueiro. E toca na saída do goleiro. 1 a 1. Rodrigo Tabata faz um belo gol. E dá a vitória para o Goiás. 2 a 1. Em Campinas. Falta cobrada por Fábio Baiano. A zaga rebate. Fabinho arrisca. E Gil decide. Corinthians 1. Guarani 0. Na Vila Belmiro. Santos e Atlético Paranaense. Falta cobrada da direita. Marcão ajeita de cabeça. E Marinho faz Atlético Paranaense 1 a 0. Logo depois. Marcinho lança Basílio. Que empata. Santos 1. Atlético Paranaense também 1. O Santos continua líder. E o Atlético é o segundo colocado. Em Curitiba. Aristizaba o cruza na medida. Para Tuta. Que de cabeça faz Coritiba 1 a 0. Contra a Ponte Preta. Tabela de Tuta. E Aristizaba. O colombiano chuta de fora da área. E marca. Coritiba 2. Ponte Preta 0. Em Niterói. Botafogo e Grêmio. Cláudio cruza. E Cristian toca. Para abrir o placar. Grêmio 1 a 0. De falta. Renatinho empata. Para o Botafogo. 1 a 1. Renatinho faz boa jogada. E chuta. Sem defesa para Márcio. É a virada do Botafogo. 2 a 1. Em Salvador. Vitória e Fluminense. Confusão na área. A bola sobra para Edilson. Que abre o placar. Vitória 1 a 0. Edilson é derrubado na área. Ele mesmo cobra o pênalti. E faz. 2 a 0. Outro pênalti de Pedro. Em Rodrigo Tiwi. Ramon bate. E faz o primeiro do Fluminense. 2 a 1. Alex recebe de Roger. E deixa tudo igual. 2 a 2. Ramon de falta. Ainda vira para o Fluminense. Fluminense 3. Vitória 2. No Rio de Janeiro. Anderson fez 1 a 0. Para o Vasco. Contra o São Caetano. Anderson Lima cruzou. E Euler empatou. 1 a 1. No segundo tempo. Paulo Miranda marcou um belo gol. 2 a 1. Placar final. Em Campinas. Sandro Hiroshi cruzou. Viola dominou. E fez Guarani 1. Juventude 0. Roberto lançou. E Sandro Hiroshi fez o segundo. Lopes sofreu pênalti de Roberto. Ele mesmo cobrou. E diminuiu para o Juventude. Eduardo Martini derrubou Ailton na área. Pênalti que Viola não desperdiçou. Guarani 3 a 1. Paulo Baier cobrou falta da intermediária. E marcou o gol da vitória do Goiás sobre o Internacional em Goiânia. Em Curitiba, Dagoberto levanta na área e Valdisson cabeceia contra o próprio gol. Atlético Paranense 1 a 0 sobre o Corinthians. Coelho cruza e Renato cabeceia para empatar. Cobrança de falta para o Atlético e Jadson marca um golaço. Washington cobra pênalti e sela a vitória. Atlético 3, Corinthians 1. Vitória e Criciúma em Salvador. Leonardo comete pênalti em Obina. Edilson cobra e faz o gol da vitória do time baiano. O Grêmio recebe o Paissandu em Porto Alegre. Alonso tenta, a bola desvia na defesa e sobra para Jobson deixar o time paraense na frente. Cláudio Pitbull dribla dois zagueiros, avança e empata para o Grêmio. 1 a 1. Em Belo Horizonte, Reginaldo Vital toca para Capixaba que marca um belo gol. Curitiba 1, Atlético Mineiro 0. Rodrigo Fabre de falta, empata para os Mineiros. Rodrigo Fabre cobra a pênalti e marca. É a virada do Atlético 2 a 1. Robinho rola para o gol de David. 1 a 0 sobre o Palmeiras. Fabinho leva a bola e toca para Elano fazer o segundo. Lúcio entra pela esquerda e cruza para Osmar diminuir. Final, Santos 2, Palmeiras 1. Em Florianópolis, Elvis levanta e Schwenk de cabeça marca. Botafogo 1, Figueirense 0. Bola na área do Botafogo. Jefferson se atrapalha e Everton aproveita. 1 a 1. André cruza e Carlos Alberto viram o placar para o time de Santa Catarina. André faz ótima jogada pela esquerda e cruza. Bola passa por todo mundo e Carlos Alberto encerra a vitória. Figueirense 3, Botafogo 1. Em Campinas, falta para o Paraná e Christian faz. 1 a 0 sobre a Ponte Preta. Galvão entra na área e fecha o placar. Paraná 2, Ponte Preta 0. Clássico Fla-Flu no Maracanã. Falta cobrada, Diego rebate para o alto. Roger tenta uma, duas vezes e faz o primeiro do Fluminense. Ibsen cobra falta, Henrique desvia. É um empate do Flamengo. Pouco tempo depois, Ramon lança Edmundo que dribla a Diego e toca para o gol vazio. Final 2 a 1 para o Fluminense. Esse paulista, o São Caetano saiu na frente contra o Grêmio. Fabrício Carvalho de cabeça. No segundo tempo, a chuva forte interrompeu a partida por 24 minutos. No reinício, Márcio fez pênalti em Mineiro. E Fernando Baiano fechou o placar. São Caetano 2, Grêmio 0. Em Criciúma, o Fluminense abriu o placar com este belo chute de Roger. Leonardo Moura cruzou, Edmundo não alcançou e Diego fez o segundo. Fluminense 2, Criciúma 0. Na Vila Belmiro, Paulo César cruzou e Domingos fez o primeiro do Santos contra o Atlético Mineiro. Robinho chutou e Elano pegou o rebote. Santos, líder do campeonato 2, Atlético Mineiro 0. No calor de Belém, foi o Figueirense quem começou quente. André lançou para Paulo Sérgio, que tocou na saída do goleiro Paulo Mussi para fazer o primeiro do time catarinense logo aos dois minutos de jogo. Mas a correria no primeiro tempo custou caro no segundo. O Paysandu chegou ao empate com Vinícius. Três minutos depois, Zé Augusto colocou o Paysandu na frente do placar. Mais quatro minutos e outro gol do Paysandu, dessa vez com o meio campo Adrianinho. Placar final em Belém, Paysandu 3, Figueirense 1. O Paranaense se enfrentaram em Belo Horizonte. Jússia cruzou e Guilherme de cabeça marca para os mineiros. Sorim derruba o Washington na área. Pênalti. O próprio Washington cobra e empata. Ivan arrisca de longe e faz um golaço. Um minuto depois, Jadson aumenta. Maldonado faz pênalti em Dagoberto. O Washington bate e faz o quarto. Leandro cruza e Fred desconta. Final, Atlético Paranense 4, Cruzeiro 2. Em Porto Alegre, Internacional e Vitória. Cruzamento de Gavilã e Fernandão completa de cabeça. No segundo tempo, Fernandão passa pelo zagueiro e marca de novo. Silmar é puxado na área por Edinho. Kleber bate o pênalti e diminui. Internacional 2, Vitória 1. Em volta redonda, na região sul do estado do Rio, Jean tenta, mas é Zinho quem abre o placar. Segundo tempo, Felipe olha e acha a cabeça de Ibsen. China passa para Zinho fazer o segundo dele para o Flamengo. Júnior faz belo lançamento para Jean, que dribla o goleiro e fecha a goleada. Final, Flamengo 4, Goiás 0. No Maracanã, clássico, Carioca, Botafogo e Vasco. Swenck bate falta e Almir desvia no meio do caminho. Emerson falha e Elvis aproveita para aumentar, Botafogo 2 a 0. Reação vascaína. Muriqui arrisca de fora da área e Anderson pega o rebote. Lindo passe de Petkovic para Henrique, que deixa tudo igual. Final, Botafogo 2, Vasco também 2. Danilo fez o primeiro da ponte. Na cobrança de escanteio, uma confusão na área e o Juventude empata gol de Sandrinho. No rebote da defesa, Romeu chutou de fora da área e fechou o placar. Ponte Preta 2, Juventude 1. Na sexta-feira, Figueirense e Ponte Preta jogaram em Florianópolis. Aos 25 minutos, André Cunha fez o gol do jogo. Placar final, Figueirense 0, Ponte Preta 1. Em Belém, Maldonado ajeitou e Fred chutou de fora da área. Cruzeiro 1, Paysandu 0. Depois do cruzamento, Leonardo ficou com a bola e passou para Maurinho empatar. Balão cruzou, a bola bateu em Maldonado e entrou. Virada do Paysandu. Alonso chutou e Balão fechou o placar. Paysandu 3, Cruzeiro 1. Em Belo Horizonte, Rafael Lopes tocou para Alex Mineiro fazer o milésimo gol deste campeonato brasileiro. Atlético Mineiro 1. Internacional 0. Fernandão chutou de fora da área, no ângulo. Final, Atlético Mineiro 1. Internacional 1. Em São Caetano do Sul, Anderson Lima cobrou escanteio e a bola bateu em tuta antes de entrar. Final, São Caetano 1. Coritiba 0. Em Campinas, Viola tabelou com Sandro Hiroshi. Passou pelo goleiro Kleber e fez Guarani 1, Fluminense 0. Diogo chutou, Jean espalmou, mas Rodrigo Tiu e empatou. Final, Guarani 1, Fluminense 1. Em Porto Alegre, Cláudio Pitbull de falta fez Grêmio 1, São Paulo 0. De novo, Cláudio Pitbull, ele invadiu a área, driblou o Rogério Senne e marcou. Grêmio 2 a 0. Júnior cruzou e Cecil descontou. Final, Grêmio 2, São Paulo 1. Pedrinho cruzou da esquerda e Lúcio cabeceou e cobrindo o goleiro. Palmeiras 1, Vasco 0. De novo, Pedrinho. Ele chutou, a bola bateu em Pereira e enganou o Tadish, 2 a 0. Elson fez boa jogada, chutou e Tadish foi mal na bola. É o terceiro do Palmeiras. Pedrinho avançou pela esquerda, cruzou e Osmar fez 4 a 0. Petkovic fez boa jogada, cruzou e André Lima diminuiu. Elson tocou para Diego Souza, que avançou e passou para Osmar marcar o segundo dele, o quinto do Palmeiras. O árbitro Leonardo Gaciba marcou o toque de mão do zagueiro Daniel. Petkovic bateu e descontou mais de uma vez. Palmeiras 5, Vasco 2. Em Caxias do Sul, o árbitro Kleber Abad marcou o pênalti de Duílio em Robson. Da Silva cobrou e definiu o placar. Juventude 1, Criciúma 0. No Pacaembu, Fábio Baiano arriscou de fora da área e marcou um golaço. O time todo comemora com ele, que jogava machucado, porque o Corinthians já tinha feito as três substituições. Ficou assim, Corinthians 1, Goiá 0. Em Curitiba, Ibsen cobrou escanteio e Júnior Baiano subiu para marcar. Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. Aos 42 do segundo tempo, Denis Marques passou para Washington, que girou e empatou. Júlio César deixou a bola escapar e segurou Washington. Pênalti, o próprio Washington cobrou e virou o jogo. Final, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Na Vila Belmiro, Edilson avançou, passou para Albina, livre na direita, marcar vitória 1, Santos 0. Logo em seguida, Elano cobrou falta e empatou. Basílio passou e o Robinho marcou, virada Santista. Robinho roubou a bola e passou para Ricardinho aumentar. Basílio chutou e o Robinho aproveitou o rebote do goleiro Juninho. Final, Santos, líder do Brasileirão 4, vitória 1. Em Niterói, Galvão recebeu na área e marcou o primeiro do Paraná sobre o Botafogo. Canindé cobrou falta e fez o segundo do Paraná. Schwenk matou no peito e chutou. Flávio espalmou e o estreante Caio diminuiu. Ricardinho serviu Schwenk, que empatou 2 a 2. Caio cruzou, Fernando Lombardi falhou e Ricardinho fez o gol da virada botafoguense. Schwenk recebeu, passe e soltou a bomba, 4 a 2. Marcel cobrou falta e descontou. Mas o Botafogo saiu da zona de rebaixamento pela primeira vez. Final, Botafogo 4, Paraná 3. E o primeiro gol sai só depois de meia hora de jogo com o Sissinho. 1 a 0 para o São Paulo contra o Paysandu. Grafite avança pela esquerda e encontra Anildo livre de marcação. 2 a 0. Agora Grafite arrisca na jogada individual e faz um belo gol. 3 a 0 São Paulo. Grafite toca de novo para Sissinho. Ele tira o zagueiro e faz mais um, 4 a 0. E a noite era mesmo de Grafite. Ele chuta, mas antes da bola entrar, Fabão completa. 5 a 0. E tem mais. Souza dribla o marcador antes de fazer o sexto. Agora Jean começa a jogada com um belo toque de calcanhar. Grafite avança até dentro da área e bate. O goleiro espalma e Jean fecha a goleada. São Paulo 7, Paysandu 0. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro sai na frente do Figueirense. Sandro faz a jogada e chuta sem ângulo. 1 a 0. Maldonado cobra falta e Marcelo Batatais completa. 2 a 0 Cruzeiro. Galeano de cabeça desconta para o Figueirense. 2 a 1. Sorim tenta cortar, mas a bola sobra nos pés de Romualdo, que empata. 2 a 2. Marco Aurélio faz boa tabela e coloca novamente o Cruzeiro em vantagem. 3 a 2. A defesa do Cruzeiro só assiste a jogada e Marlon empata de novo. Cruzeiro 3, Figueirense 3. Em Curitiba, Alemão recebe de costas para o gol, gira e acerta o canto do goleiro. Curitiba 1, Grêmio 0. Agora Adriano arrisca de longe. A bola desvia no jogador do Grêmio e engana Márcio. 2 a 0. Cláudio Pitbull invade a área e é derrubado. Pênalti. Ele mesmo bate e faz o único do Grêmio. 2 a 1 para o Curitiba. Fluminense e Atlético Mineiro no Rio. Rafael Lopes dança na frente do zagueiro e chuta cruzado. 1 a 0 para o Atlético. No segundo tempo, Fluminense troca de camisa e consegue empatar com o gol de Ramon. 1 a 1 placar final. Baiano abriu o placar cobrando falta. 1 a 0 Palmeiras contra o São Caetano. Gustavo puxa Daniel dentro da área. Pênalti. Osmar cobra e aumenta para o Palmeiras. 2 a 0. Pedrinho faz lançamento e de cabeça, Claudecir faz 3 a 0 Palmeiras. Marcinho levanta na área e Fabrício Carvalho diminui para o São Caetano. 3 a 1. Em Goiânia, Goiás e Juventude. Kleber derruba Zé Rodolfo na área. Da Silva cobra e faz 1 a 0 Juventude. Da Silva, de novo, no contra-ataque, aumenta para os visitantes. 2 a 0 Juventude. Agora Douglas recebe na entrada da área, faz boa jogada e marca o único gol do Goiás. 2 a 1 Juventude. Em Criciúma, Kleber Gaúcho acerta o travessão e depois a perna do goleiro Jean. Criciúma 1, Guarani 0. Viola é derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo cobra e empata. 1 a 1. Em Paranaguá, Paraná e Vasco, que sai na frente depois desse tropeço de Robson Luiz, que vira pênalti. Petkovic faz 1 a 0 Vasco. Edinho empata para o Paraná. 1 a 1. E depois da bola lançada na área, Marcel, oportunista, faz 2 a 1, Paraná. Em Salvador, o Vitória sai na frente depois da cobrança de falta. Edilson faz 1 a 0. Xavier divide com Dagoberto e cai. É pênalti. O Austin cobra e empata. 1 a 1. Jadson cobra, falta na área. Fernandinho vira para o Atlético Paranaense. 2 a 1. Obina recebe na área e faz o gol do empate. 2 a 2. Felipe Saad segura o Austin dentro da área. É pênalti. Ele cobra e faz o seu 23º gol no campeonato. É o artilheiro da competição. 3 a 2 Atlético. Em Campinas, Ponte Preta e Botafogo. Ricardinho entra na área, faz boa jogada e cruza para Caio fazer 1 a 0 Botafogo. No segundo tempo, Roger cruza e Rui marca contra 1 a 1. Em Porto Alegre, Internacional e Santos, Preto Casagrande deixa para Elano marcar 1 a 0 Santos. De cabeça, depois da falta, Vinícius sobe e empata 1 a 1. Outro gol de cabeça do Internacional, agora Fernandão sobe e marca. 2 a 1 Internacional, placar final. Curitiba, Washington passou para Jadson, que fez Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0. Jadson invadiu a área e marcou mais um. Alain Bahia lançou para o Washington. O artilheiro do campeonato chegou a 24 gols no Brasileirão. Já Adson bateu a falta com precisão, terceiro dele no jogo, quarto do time do Paraná. Moraes tocou para Demis Marques, que fechou a goleada. Atlético Paranaense, líder 5, Atlético Mineiro 0. Em Florianópolis, Zinho cobrou a falta e Júnior Baiano marcou de cabeça. Flamengo 1, Figueirense 0. André Santos cruzou, Marlon tocou para o Romualdo empatar. O segundo tempo, Zinho bateu o estanteio. A Tirson desviou e Dimba fez Flamengo 2 a 1. André Santos limpou a jogada e chutou duas vezes antes de a bola bater em Henrique e entrar. 2 a 2. Cesar Prates pegou o rebote e acertou um belo chute. Figueirense 3, Flamengo 2. No Maracanã, Gustavo cabeceou e Almir fez Botafogo 1, Fluminense 0. Depois da jogada de Almir, Rui bateu de primeira e aumentou. Pênalti de Chayde em Ramon. Edmundo bateu e diminuiu para o Tricolor. No segundo tempo, Ricardinho se livrou da marcação e fez o terceiro do Alvinegro. No pinzinho, Túlio sofreu pênalti de Diego. Tete cobrou e fechou o placar. Botafogo 4, Fluminense 1. Em São Januário, passe de Petkovic para Igor, que botou o Vasco em vantagem contra o Internacional. Segundo tempo, Anderson chutou, André deu rebote e Muriqui garantiu a vitória. Vasco 2, Internacional 0. No ABC Paulista, escanteio batido por Anderson Lima e gol de Gustavo. Primeiro do São Caetano sobre o Goiás. Bola na área goiana. Marcinho rolou para a conclusão de Fernando Baiano. Final, São Caetano 2, Goiás 0. Clássico no Morumbi, Cicinho puxou a camisa de Osmar, que cobrou o pênalti e fez Palmeiras 1, São Paulo 0. Cruzamento de Cicinho e Nildo empatou. No último minuto, Diego chutou. Grafite também. Diego arriscou de novo e depois de três defesas de Sérgio, Cicinho confirmou a virada. São Paulo 2, Palmeiras 1. Em Campinas, Basílio cruzou para David Cadeciar. Jean espalmou, mas não conseguiu evitar o gol. Santos 1, Guarani 0. No Mineirão, passe de Maldonado. Gol de Fred, Cruzeiro 1, Conte Preta 0. Depois do toque de Sandro, Fred marcou de novo. Vendel chutou e no rebote do goleiro Lauro, Jussier fez o terceiro. Alessandro cruzou, Jussier também marcou o quarto gol do Cruzeiro. Fred chutou da entrada da área e fez Cruzeiro 5 a 0, final. Em Salvador, Alain Delon cruzou e Obina completou. Vitória 1 a 0 no Passandor. Depois o cruzamento foi de Alex Santos e Obina ampliou. Jogada de Obina, gol de Alain Delon, 3 a 0. Leandro Domingues lançou. Gilmar avançou e chutou cruzado para fazer 4 a 0. Adrianinho cobrou o escanteio. Juninho não afastou e a bola bateu em Milton Duó antes de entrar. Ficou assim. Vitória 4, Passandu 1. Em Porto Alegre, Cláudio Pitbull cruzou. Felipe Melo abriu o placar para o Grêmio contra o Criciúma. Cláudio Pitbull de novo pela direita. Ele cruzou para Roberto Santos fechar o placar. Grêmio 2, Criciúma 0. O Corinthians recebeu o Juventude em São Paulo. E o time gaúcho saiu na frente com gol de Sandrinho. Na cobrança de falta, Raoni ampliou para o Juventude. 2 a 0. Felipe Alvim cruzou. Alberto desviou. Final, Corinthians 1, Juventude 2. E no clássico paranaense, Edinho fez o único gol da partida. Paraná 1, Curitiba 0. Em Curitiba, Cruzeiro e Curitiba. Cruzamento rasteiro e Tuta faz 1 a 0, Curitiba. Depois da bobeada da zaga, Jussier agradece o presente, dribla o goleiro e empata. Curitiba 1, Cruzeiro também 1. Em Goiânia, um belo passe de calcanhar de Leandro dá início ao gol de Alex Dias. 1 a 0, Goiás contra o Vitória. Jogada de Leandro, que Paulo Baier completa e aumenta. 2 a 0, Goiás. Leandro e Paulo Baier de novo, 3 a 0, Goiás. Rodrigo Tabata acerta a falta e completa a goleada. Goiás 4, vitória 0. Em Criciúma, Criciúma Internacional. Fernandão de cabeça abre o placar para o Internacional. O time da casa empata também de cabeça com Wagner Carioca. 1 a 1. Os catarinenses viram o placar com Douglas. Criciúma 2, Inter 1. No Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Figueirense. O gol que define a partida é de Robson Luiz. Vasco 1, Figueirense 0. Em Campinas, Ponte Preta e São Paulo. Grafite faz o único gol do jogo. São Paulo 1, Ponte Preta 0. Em Porto Alegre, Grêmio e Fluminense. Leanderson faz pênalti em Rodrigo Tiui. Edmundo cobra e faz Fluminense 1 a 0. Cláudio Pitbull cobra a falta. Bola desvia em Felipe Melo e entra 1 a 1. Indecisão na zaga gremista. Roger aparece para fazer 2 a 1 Fluminense. Cruzamento pela direita e Roberto Santos empata 2 a 2. Pênalti de Fábio Bilica em Fábio Bala. Ramon bate e faz Fluminense 3, Grêmio 2. Na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Preto, Casa Grande, arrisca de longe. A bola sobe e engana Fábio Costa. Santos 1 a 0. Alberto é lançado na área e consegue tocar para Edson. Ele faz o gol do empate do Corinthians. Santos 1, Corinthians também 1. Em Belo Horizonte, cruzamento da esquerda e Renato faz o primeiro do Atlético Mineiro de cabeça. 1 a 0 contra o Guarani. A jogada agora nasce na direita, mas termina do mesmo jeito. Dessa vez com Alex, 2 a 0. Renato chuta forte e faz mais um. 3 a 0 Atlético. No segundo tempo, o Guarani ensaia a reação depois da cobrança de escanteio. Valdeir faz 3 a 1. João Leonardo faz o segundo para o time de Campinas. Mas é só. Atlético 3, Guarani 2. Botafogo e São Caetano em Niterói. Euler desvia de cabeça e Marcinho ganha na corrida para marcar o primeiro. 1 a 0. O empate do Botafogo sai na jogada pela direita. Rui lança Schwenk que toca para Caio. 1 a 1 placar final. Em Belém, China recebe lançamento e faz Flamengo 1, Paysandu 0. Balão ganha a jogada pela direita e toca para Vinícius empatar. 1 a 1. 1 a 1. Recebe de volta para fechar o placar. Palmeiras 1, Paraná 1. Em Caxias do Sul, Fernandinho lança antes do meio de campo e Ivan completa. Atlético Paranense 1, Juventude 0. O artilheiro Washington faz o 25º gol dele no campeonato. 2 a 0. Pênalti de Marinho em Da Silva. Ele mesmo cobra e diminui. 2 a 1. Agora, Fernandinho. 3 a 1. Lopes cruza e Da Silva de novo diminui para o Juventude. 3 a 2. Naldo cobra a falta e consegue o empate. Juventude 3, Atlético Paranense 3. Em Florianópolis, Alexandre Gaúcho cruzou e Genilson abriu o placar para o Figueirense sobre o Grêmio. Bilu chutou, a bola desviou e enganou Márcio, Figueirense 2, Grêmio 0. Em Salvador, Obina deu belo toque de calcanhar para Edilson marcar vitória 1, Vasco 0. Kleber chutou da entrada da área e ampliou. Obina riscou de longe, fez o terceiro do Vitória. Depois do cruzamento de Thiago, Anderson diminuiu. Kleber chutou, Cássio não segurou e Obina fechou o placar. Vitória 4, Vasco 1. No Maracanã, Ramon cobrou escanteio e Alessandro pegou de primeira. Fluminense 1 a 0 no Goiás. Leandro chutou no cantinho e empatou. Já Dilson de fora da área virou o jogo para o Goiás 2 a 1. Depois do cruzamento de Alex Dias, Odivan marcou contra 3 a 1. Somália driblou Marcial e chutou para fechar o placar. Na Vila Belmiro, cruzamento de Paulo César, gol de David. Santos 1, Ponte Preta 0. Novo cruzamento de Paulo César, agora para Preto Casagrande, 2 a 0. Elano cruzou e Ricardinho de cabeça ampliou, 3 a 0. Léo cruzou e Elano ajeitou para Ricardinho marcar. Final Santos 4, Ponte Preta 0. No estádio Independência, Grafite ignora o zagueiro Thiago e chuta no cantinho para marcar São Paulo 1, Atlético 0. Danilo recebe, limpa a jogada e aumenta. Depois do passe de Jean, Grafite faz São Paulo 3 a 0. Cruzamento de Cicinho, cabeçada de Grafite. É o terceiro dele no jogo. São Paulo 4 a 0 no primeiro tempo. Depois do rebote da defesa, Danilo chuta no canto para marcar um golaço. Final São Paulo 5, Atlético 0. No Anacleto Campanella, Anderson Lima cobra a falta e Paulo Mussi fica olhando. São Caetano 1, Paissando 0. Não é replay, Anderson bate de novo e faz o segundo dele e do São Caetano. Fabrício Carvalho recebe na área e toca de calcanhar para Fernando Baiano fechar o placar. Na Arena da Baixada, Denis Marques chuta, a bola bate na trave e Jadson não vacila. Atlético Paranaense 1, Paraná 0. Messias arrisca de longe e Bruno Lança cabeceia contra o patrimônio. Mas o juiz dá o gol para Messias. Atlético líder, 1 ponto à frente do Santos 1, Paraná também 1. No Beira Rio, Chiquinho cruza na medida para Marabá. Internacional 1, Botafogo 0. Diego tabela com Rafael Sobbs e é derrubado por Jefferson. Pênalti, Fernandão bate no meio, 2 a 0. Marabá faz falta em Fernando. Túlio surpreende, cobra rapidamente para Rui, que chuta para o gol vazio. Chiquinho cobra falta e Fernandão, de cabeça, faz o terceiro do Inter. Final 3 a 1. Em Campinas, depois do escanteio, Juninho cabeceia e Roncato abre o placar para o Guarani sobre o Cruzeiro. Cruzamento na esquerda, cabeçada de Viola, 2 a 0. E o atacante capricha na comemoração. No Maracanã, Ipsom cobra falta na medida para Júnior. Flamengo 1, Criciúma 0. Paulo César cruza, China vacila. Marcos Denner empata, 1 a 1. Depois da tentativa de Dimba, bola sobra para Felipe. De pé direito, deixar o Flamengo novamente em vantagem, 2 a 1. Cruzamento de China. Jean faz o terceiro gol do Flamengo. Flamengo fora da zona de rebaixamento, 3, Criciúma 1. Em Caxias do Sul, zagueiro nem se arrisca no ataque. Faz um bonito gol. Palmeiras 1, Juventude 0. Lúcio deixa Pedrinho na boa para marcar na saída de Marcelo Pitol. Final, Palmeiras 2 a 0. Clássico em Porto Alegre, Chiquinho cruzou. Rodrigo Paulista chutou a bola no travessão e Diego cabeceou. Internacional 1, Grêmio 0. Chiquinho cobrou o escanteio e Fernandão aumentou. Rodrigo Paulista bateu forte e marcou. Internacional 3 a 0. Na falta, Christian rolou para a batida de Anderson. Final, Internacional 3, Grêmio 1. Em Belo Horizonte, Zé Antônio cruzou e Rodrigo Fabre fez Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0. Renato tocou e Rubens Cardoso marcou o segundo. Juninho entrou na área e encerrou a vitória. Atlético 3 a 0. Laércio fez Coritiba 1 a 0 sobre o Juventude. Zé Rodolfo empatou com um belo gol. Jean Carlos aproveitou o rebote e virou o placar. Alemão conseguiu outro empate. E Daniel garantiu a vitória do Juventude 3 a 2. Em Belém, Aspria marcou para o Goiás contra o Paysandu. Júlio Santos fez 1 a 1. Já Dilson cruzou e Paulo Baier pôs o Goiás de novo na frente. Maurinho conseguiu outro empate. Sandro bateu a falta e Júlio Santos marcou. 3 a 2. E Sandro fez mais um para o Paysandu. Final, 4 a 2. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, lançamento de Caio e Almir fez Botafogo 1, vitória 0. Já nos acréscimos, Leandro Domingues marcou 1 a 1, placar final. Marcão rolou para trás e Denis chutou para fazer Atlético Paranaense 1 a 0 sobre o Palmeiras em São Paulo. A bola sobrou para Ricardinho que bateu de primeira e conseguiu o empate. Pedrinho tocou e Lúcio mandou a bola no ângulo. Palmeiras 2 a 1. Lúcio rolou para Pedrinho fechar a vitória. Palmeiras 3 a 1. Gol do São Paulo saiu aos 31 minutos do primeiro tempo. Grafite subiu e desviou de cabeça. 1 a 0. Único gol do jogo. O Tricolor está em terceiro na tabela com 65 pontos. O Santos está em segundo com 68. O São Caetano com o mesmo número de pontos do São Paulo derrotou o Fluminense em casa. Anderson Lima batendo falta fez 1 a 0. O time do ABC aumentou com Fabrício Carvalho. Final, São Caetano 2, Fluminense 0. No clássico do Maracanã, o Vasco venceu o Flamengo por 1 a 0. Marco Brito aproveitou a sobra e fez o gol da vitória vascaína. Clássico também em Santa Catarina. O Criciúma recebeu o Figueirense e saiu na frente com um gol contra de Paulo Sérgio. 1 a 0. No segundo tempo, o Figueirense empatou também com um gol contra de Luciano. Douglas desempatou a partida e garantiu a vitória do Criciúma por 2 a 1. Corinthians e Paraná em Curitiba. Cruzamento de Jô. Fabinho aproveitou bem e fez Corinthians 1 a 0. Jogada de Renato pela esquerda. Ele cruzou e outra vez Fabinho, Corinthians 2 a 0. No segundo tempo, o Paraná diminuiu. Marcelo Passos bateu o escanteio e Galvão fez de cabeça. Final, Paraná 1, Corinthians 2. O Paraná segue entre os possíveis rebaixados e o Corinthians está em oitavo lugar. No horizonte, o goleiro Márcio falha e Adriano faz de cabeça. Cruzeiro 1, Grêmio 0. Jogada de Jussier e Fred amplia. Cruzeiro 2, Grêmio 0. Em Salvador, levantamento da esquerda. Wagner recebe, vira e marca. Atlético Mineiro 1, vitória 0. Edilson toca para Sandro empatar 1 a 1. Edilson de novo. Ele é lançado na área, ajeita e toca para Leandro Domingues fazer vitória 2, Atlético Mineiro 1. Em São Paulo, após cobrança de escanteio, Claudeci faz de cabeça. Palmeiras 1, Botafogo 0. Ricardinho é lançado e chuta, quase sem ângulo. Ele marca. É o empate do Botafogo 1 a 1. Pedrinho chuta, o zagueiro tenta cortar, mas a bola sobra para Correia. Palmeiras 2, Botafogo 1. Em Goiânia, Josué arrisca e faz um belo gol de fora da área. Goiás 1, Atlético Paranaense 0. Cruzamento da esquerda e Somália se antecipa. Goiás 2, Atlético Paranaense 0. É a segunda derrota seguida do líder Atlético Paranaense. A Ponte Preta recebe o Paysandu e não perde tempo. Anselmo marca o primeiro com um minuto de jogo. 1 a 0. O goleiro Paulo Mussi falha e Alessandro agradece. 2 a 0. Alessandro faz mais um, dessa vez depois do escanteio. Ponte Preta 3, Paysandu 0. O Lanterna Guarani vai a Porto Alegre e surpreende o Internacional. Sandro Irochi faz o primeiro. 1 a 0. A zaga gaúcha fica olhando a jogada e Luiz Fernando amplia. 2 a 0. Viola cruza forte e Careca faz um belo gol. 3 a 0. Rafael Sobis chuta cruzado e Diego desconta. Internacional 1, Guarani 3. Em Curitiba, Marcel faz 1 a 0 para o Paraná em cima do Figueirense. Cruzamento na área, a defesa não consegue afastar. E Galvão faz o segundo. 2 a 0. Romualdo recebe sozinho na área e faz o único do Figueirense. 2 a 1. Fluminense e Juventude no Rio de Janeiro. Roger faz o cruzamento e Rodrigo Tiuí marca. 1 a 0. Lopes tira o zagueiro e bate firme para empatar. 1 a 1. O Fluminense de novo na frente. Roger marca o segundo. 2 a 1. Leonardo Moura cruza e Alessandro completa. 3 a 1. Pênalti de Renaldo em Rodrigo Tiuí. Alessandro cobra e faz mais um. 4 a 1. Roger recebe de Alessandro, toca de lado e Rodrigo Tiuí marca. 5 a 1. Rodrigo Tiuí passa por 2 e faz o sexto. 6 a 1. Para fechar a goleada, Roger acerta um belo chute de fora da área. Fluminense 7, Juventude 1. Depois da cobrança de falta, Renato sobe e faz 1 a 0 Corinthians contra o Criciúma. Valdisson derruba Ângelo na área. Pênalti. Kleber Gaúcho bate no meio do gol. A bola passou perto dos pés de Fábio Costa. Criciúma 1. Corinthians 1. Flamengo e Santos no Maracanã. Jean recebe atrás da zaga, avança para a área e toca na saída do goleiro. 1 a 0 Flamengo. O Santos empata no minuto seguinte. David fica com rebote e faz Flamengo 1, Santos 1. Coritiba e Vasco no Paraná. Petkovic faz boa jogada e é derrubado. Pênalti que ele mesmo bate. Coritiba 0, Vasco 1. Anselmo recebeu o passe de Flávio e fez o primeiro. No segundo chute a gol da Ponte Preta, Alexandro acertou o ângulo. 2 a 0 e festa do torcedor solitário. E no primeiro minuto depois do intervalo, Igor de cabeça diminuiu para o Vasco. A partir dos 44 minutos do segundo tempo, Rubens fez o gol de empate. E os mais de 3 mil torcedores do Vasco puderam, enfim, comemorar também. Em Campinas, depois do escanteio, Asprila marcou de cabeça. Goiás 1, Guarani 0. No segundo tempo, a equipe da casa empatou com este chute de Harrison. Final, Guarani 1, Goiás também 1. Em São José do Rio Preto, no interior paulista, Robinho aproveitou a falha do zagueiro Antônio Carlos e fez o primeiro gol do Santos contra o Fluminense. Robinho chutou cruzado e Laerte marcou contra, 2 a 0. Zé Elias deixou David sozinho para marcar o terceiro. David tentou e Robinho pegou a sobra. Santos 4 a 0. Cruzamento de Basílio e David fechou a goleada. Santos 5, Fluminense 0. Em Niterói, no Rio, Marco Aurélio levantou na área e Regis fez de cabeça. Cruzeiro 1, Botafogo 0. Batataz empurrou Schwenk na área. Caio bateu o pênalti e empatou. Caio tocou para Schade, que chutou no cantinho. Final, Botafogo 2, Cruzeiro 1. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Lopes fez o gol da vitória do Juventude sobre o Flamengo. Nem derrubou o Léo Inácio na área. Cláudio Pitbull bateu o pênalti e marcou o primeiro do Grêmio contra o Palmeiras. Cláudio Pitbull, de falta, aumentou. Correia cruzou e Ricardinho diminuiu, 2 a 1. Pedrinho levantou na área e Thiago Gentil empatou. Gabriel chutou na trave e Ricardinho virou o jogo. Palmeiras 3, Grêmio 2, placar final. Em Curitiba, pênalti para o Atlético Paranaense contra o Internacional. Washington cobrou e fez, Atlético 1 a 0. Outro pênalti desta vez para o Inter. Fernandão cobrou e empatou a partida, 1 a 1. Outro pênalti, o terceiro do jogo. Washington cobrou mais uma vez e marcou o vigésimo sétimo gol dele na competição. Artilheiro isolado. Final, Atlético Paranaense 2, Internacional 1. Alexandre Gaúcho chutou forte. O goleiro Rogério Senne largou e Genilson fez o gol da vitória do Figueirense contra o São Paulo. Edson fez boa jogada e deixou o Jô livre para marcar. Corinthians 1, vitória 0. No Morumbi, em São Paulo, Zé Antônio, em cobrança de falta, abriu o placar para o Atlético Mineiro contra o Criciúma. Marcos Denner enganou o goleiro Danley e marcou para o time catarinense, 1 a 1. Em bela jogada individual, Marcos Denner marcou mais um, Criciúma 2 a 1. Zé Antônio, de muito longe, empatou mais uma vez a partida. Final, Atlético Mineiro 2, Criciúma também 2. Passou o Cicinho, Rodrigo, lá vem o zagueiro, limpa o lance, colocou na área, grafite, vai tentar ajeitar, o Rodrigo tentou, sobrou com o Danilo, Júnior abriu, limpou o lance, bateu, GOOOOOOOL! Danilo! O São Paulo abre o placar aqui no Morumbi. Já saiu o time do São Paulo, o Danilo, partiu para cima do Mineiro, levou, hein? Aventura é com o grafite, 17h30, segundo tempo, sequência da partida aqui no Morumbi, grafite dominou, soltou no meio, o Júnior se apresenta no pé esquerdo, bateu, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Júnior! Com 3 minutos de partida, o São Paulo faz 2 a 0, praticamente garante a vitória. Olha o Danilo, levou para o pé esquerdo, puxou bonito, abriu para bater, em cima dele tem a marcação, torcedor fica de pé aqui no Morumbi, partiu o lançamento, o Silvio Luiz, ficou pedindo a falta, o árbitro confirmou, hein? GOOOOOOOL! Grafite é do São Paulo! São Paulo 3, São Caetano 0. É, o Silvio Luiz ficou pedindo uma falta ali, olha que o Abade demorou para confirmar, que ele olhou para o assistente, o assistente correu para o meio do campo, aí se confirmou, é pênalti! O Abade marcou pênalti. Vamos rever o lance, 23h30, o São Paulo está vencendo por 3 a 0. vai bater o São Caetano, Marcinho para o lance, para bater no pé direito, GOOOOOOOL! Marcinho! 4 gols aqui no Morumbi, 3 a 1, São Paulo está vencendo. São Caetano insiste, partiu, o árbitro parou, e marcou o que ali, hein? O cartão amarelo para quem? Para o Lugano, para o jogador, ele marcou o pênalti, hein? Ele marcou o pênalti. Rogério, se ele fica discutindo ali, no momento em que o lançamento partiu, ele marcou um empurrão ali, do jogador do São Paulo, para cima, do Fabrício Carvalho. Vai bater agora o Anderson, Marcinho bateu primeiro, agora vem o Anderson Lima, agora há pouco o Euler, perdeu uma grande chance, lá vai Anderson, de pé direito, bateu, gol! Anderson Lima diminui aqui no Morumbi, 3 a 2. Bom, se o Leão tirou o Jean para colocar o Sampaio, o Chamusca deve tirar um volante, Zé, para colocar o Fernando Baiano. Vai sair o Jonas, vai sair o Jonas, camisa 13, para a entrada do Fernando Baiano, 17. O Rodrigo se prepara para bater, vai soltar a bomba no pé esquerdo, só colocou dois jogadores na barreira, pé direito, soltou a bomba! Gol! Rodrigo é do São Paulo aqui do Morumbi, e que cobrança, hein? Se prepara para bater, expectativa do Morumbi, bateu colocado, Rogério Sene, passa a bola, vai embora. Mas vamos falar aqui, juntos aqui de São Caetano, e Paraná, porque o São Caetano entrou na briga de vez, supera o trauma da morte do Serginho, mas vamos ver agora, Casa Grande, o primeiro gol, você viu que o goleiro Luiz saiu jogando lá de trás, e o Marcinho, belo gol, hein? Se recuperou bem, teve uma fratura do libertador, se recuperou, quebrou um pouco o ritmo do São Caetano, mas voltou bem. São Caetano chega aos mesmos 71 pontos de São Paulo, de Palmeiras, o Santos 73, o Atlético 75. Aí, olha o golaço, olha o golaço, do Xará, gol do Galvão. Eu digo uma coisa, se não tivesse acontecido aquela fatalidade, no caso do Serginho, o São Caetano seria a equipe, naquele momento, mais perigosa para o Santos, e o Atlético Paranaense. Eu acho que não perderia, naquele ritmo que estava, aquela partida para o São Paulo, como ele perdeu nos 30 minutos que teve que jogar. Aí, uma jogada do Beto, do Fabrício Carvalho, eu não sei como terminaria o resultado, qualquer um podia ganhar ali. Lógico, sim, eu estou viajando em cima do ritmo que o São Caetano vinha, o ritmo que o São Paulo vinha, e naquele momento, o São Caetano sempre tinha vantagens, dando o gol também de cabeça. Aí o segundo gol do Fernando Baiano, foi aos 44 no segundo tempo. O elenco do São Caetano é muito bom, você vê que tem o Fabrício Carvalho. Série A, Palmeiras e Paissandu, no Parque Antártica. Thiago Gentil chutou a bola na trave. No rebote, Baiano driblou Lecheva, e caiu na área. O árbitro, Luiz Sardinha, marcou o pênalti. Pedrinho cobrou, e fez o gol da vitória do Palmeiras. Em Goiânia, já nos acréscimos, Rodrigo Tabata, tabelou com Paulo Baia, e chutou para marcar o gol da vitória do Goiás, sobre o Atlético Mineiro. No fim da partida, o goleiro Danley foi reclamar com o árbitro Antônio Hora Filho, e acabou se envolvendo numa confusão com policiais. No Maracanã, Júnior Baiano fez de falta, Flamengo 1 a 0, sobre o Guarani. Em Curitiba, Vicente, nos acréscimos, chutou de fora da área, e o goleiro Tavarelli aceitou. Final, Paraná 1, Grêmio 0. Ciuma, David é lançado por Elano, e chuta cruzado para marcar Santos 1, Criciúma 0. Mas a vantagem Santista dura apenas 3 minutos. Saulo lança na medida para Ângelo chutar na saída de Mauro. Fica nisso, 1 a 1. O Santos jogou sem robinho, liberado para acompanhar as investigações do sequestro da mãe. No Maracanã, Allan cobre escanteio, Mauro ganha na cabeça, e Antônio Carlos completa. Fluminense 1, Atlético Paranaense 0. Denis Marques tabela com Howland, e cruza para Washington, oportunista empatar. 28º gol do artilheiro do campeonato. No último minuto, Washington dá um misto de cruzamento e chute, que Fernandinho aproveita. É o gol da vitória do Atlético Paranaense, que agora é líder isolado do Brasileirão. Dois pontos à frente do Santos. Em Curitiba, Alemão chuta, Capixaba tenta completar, mas é Tuta quem marca. Curitiba 1, Figueirense 0. Lançamento de Ricardinho para Tuta. Ele chuta, a bola bate em Gustavo, na cabeça de Tuta, e entra. De novo, o gol bate e rebate de Tuta. Curitiba 2 a 0. No Mineirão, Maldonado cobra falta, Edu Dracena sobe alto, para marcar. Cruzeiro 1, Vasco 0. Tiago Maciel pega a sobra e chuta cruzado no cantinho. É um empate do Vasco. Martinez chuta a bola na trave. No rebote, Maldonado livre, bota o Cruzeiro de novo na frente. 2 a 1. Falta para o Cruzeiro, Maldonado cobra direto e surpreende Cássio. Cruzeiro 3, Vasco 1. Coutinho faz jogada individual e solta a bomba. Final 3 a 2. No Beira Rio, Internacional e Corinthians. Chiquinho cobra falta, Fábio Costa faz o golpe de vista, e se dá mal, Internacional 1 a 0. Rafael Sobe, chuta forte, Fábio Costa defende. Helder Granja pega a sobra e cruza para Rafael Sobe aumentar 2 a 0. Helder Granja passa por Fabinho e cruza na medida para Diego, Internacional 3, Corinthians 0. Vitória e Juventude no Barradão. Edilson toca para Leandro Domingues, que abre o placar para o rubro negro baiano. Jean Carlos cobra falta e Lopes de cabeça em pata, 1 a 1. No Morumbi, São Paulo e Botafogo, Serza Sampaio lança, João Carlos falha e grafite livre, marca. Schwenk chuta, Rogério Senne defende. Na sobra, Caio divide com o Júnior, ele mesmo sentado, empata para o Botafogo, 1 a 1. Diego Tardelli recebe de Danilo e toca para Cicinho. Ele chuta, a bola bate em Fernando e engana Jefferson, 2 a 1 para o São Paulo. No ataque seguinte, Cicinho lança Diego Tardelli, que chuta na saída de Jefferson, 3 a 1. E a blitz do São Paulo continua, Diego Tardelli toca para Grafite e marcar o segundo dele, quarto do São Paulo. Tiago Xavier cruza da esquerda, Rui cabeceia e César Sampaio faz contra. Cicinho dá um lençol em Almir e toca para Grafite. O atacante dribla João Carlos e deixa Diego Tardelli na boa para fechar o placar. São Paulo 5, Botafogo na zona de rebaixamento 2. Em Campinas, Gustavo lança Fernando Baiano. Ele chuta, Lauro defende, Mineiro aproveita o rebote. São Caetano 1, Ponte Preta 0. Euler toca para Ceará, que solta um foguete, é o segundo do São Caetano. Mineiro toca para Fernando Baiano, que chuta cruzado para fechar o placar. E com direito a dancinha na comemoração. Primeira divisão em Niterói, no Rio de Janeiro, Alex Alves dominou a bola com a mão e sofreu o pênalti. Caio bateu e marcou. Botafogo 1, Coritiba 0. Ricardinho cobrou falta de longe e empatou num belo gol. Elvis levantou na área, Alex Alves desviou e Caio fez 2 a 1. Veja que o jogador estava impedido. Caio passou para Jorginho Paulista aumentar. Schwenk aproveitou a falha de Márcio Egídio e encerrou a goleada. Botafogo 4, Curitiba 1. Fernando Baiano girou na área e o São Caetano fez 1 a 0 em cima do Cruzeiro. Depois do escanteio, Fernando Baiano cabeceou. Doni defendeu e Fabrício Carvalho aumentou. Leandro bateu a falta e diminuiu. Fabrício Carvalho chutou forte de fora da área, 3 a 1. Mateus levantou na área e Marcelo Matos fechou a goleada. São Caetano 4, Cruzeiro 1. Em Pelotas, Jorge de falta para o Grêmio. 1 a 0 sobre a Ponte Preta. Jorge bateu o escanteio e Christian cabeceou. 2 a 0. Alessandro descontou para a ponte. Outro escanteio, Jorge para Christian fazer o terceiro. Lauro fez pênalti em Christian. Felipe Melo bateu. 4 a 1. Jorge cobrou falta, Lauro não segurou e Roberto Santos ampliou. Depois da cabeçada de Christian, Fábio Bilica encerrou a goleada. Grêmio 6, Ponte Preta 1. Fábio Costa falhou e Alex aproveitou para fazer Fluminense 1, Corinthians 0 em São Paulo. A cobrança de falta ensaiada, Renato mandou no ângulo e não passeou. 1 a 1. Em Ipatinga, o Atlético Mineiro massacrou o Flamengo. Zé Antônio cobrando falta, marca o primeiro do time mineiro. 1 a 0. Renato cruza e Márcio Mexerica livre, cabeceia para ampliar. 2 a 0. Agora o cruzamento é de Alex Mineiro e Renato sobe mais do que dá a Silva para fazer o terceiro. A Tirson rola para Jean limpar a jogada e diminuir. 3 a 1. Alex Mineiro dribla Júlio César e cruza para Wagner cabecear, que com o gol vazio, faz 4 a 1. Alex Mineiro, craque do jogo, invade a área driblando dois zagueiros e marca um golaço. O quinto do Atlético. Estava fácil entrar na defesa rubro-negra. Juninho faz o lançamento para Alex Mineiro. Ele ganha na corrida, dribla Júlio César e fecha a goleada. Atlético Mineiro 6, Flamengo 1. O Atlético fugiu da zona de rebaixamento, está em 19º. O Flamengo em 22º estaria rebaixado se o campeonato acabasse hoje. Em Prudente, André Luiz faz pênalti em Josué. Paulo Baier cobra e faz Goiás 1, Santos 0. A 7 minutos do fim, Paulo César cobre o escanteio. William não domina e a bola fica para Basílio empatar. Um minuto depois, Marcinho dribla a esprila e cruza na cabeça de William. É o gol da virada Santista, 2 a 1. O Santos segue em 2º e o Goiás em 7º. Em Curitiba, Jadson cobra o escanteio e Fernandinho cabeceia. Atlético Paranaense 1, Crisciuma 0. Denis Marques tabela com Jadson e manda para o gol. Roberto defende e Alain Bahia aumenta. Jadson cruza, Washington bate para fazer o 3º. Duílio ainda tenta cortar, mas não impede o 29º gol do artilheiro do campeonato. Washington faz linda tabela com Jadson e chega a 30 gols, 4 a 0. Washington bate para o gol, Roberto defende e no rebote, Moraes completa. Pênalti de Marinho em Atos, Kleber Gaúcho cobra e diminui para o Crisciuma. Raulen toca, Duílio da Bobeira e Denis Marques encerra a goleada do líder do Brasileirão, Atlético Paranaense, 6 a 1. O Atlético Paranaense é o líder, o Crisciuma está em 17º lugar. Em Belém, Marcel passa Canindé que deixa Galvão cara a cara com Alexandre Fávaro. Paraná 1, Paissandu 0. Balão cruza para Alex Pim empatar de cabeça. O Paissandu é o 16º e o Paraná o 21º. Em Erechim, Leonardo Manzi recebe pela direita e toca na saída do goleiro, Juventude 1 a 0. Diego aproveita o passe errado da zaga do Juventude e marca 1 a 1. Chiquinho perde a bola para Jean Carlos que cruza para Sandrinho desempatar de cabeça. 2 a 1, Juventude. Wellington cruza para Helder Granja empatar de novo. Em nova falha da defesa do Juventude, Diego cruza para Rafael Sobbs definir. Final Internacional 3, Juventude 2. O Inter é o 11º, o Juventude o 6º. Em Florianópolis, Thiago Gentil toca na saída do goleiro e marca o único gol da partida. Palmeiras 1, Figueirense 0. O Palmeiras está em quarto e o Figueirense em 12º. 0. Pela primeira divisão em volta redonda no Rio, Genilson abriu o placar para o Figueirense contra o Fluminense. Numa cobrança de falta, César Prates fechou o placar. Figueirense 2, Fluminense 0. Em Curitiba, Adriano derrubou Simval na área. Pênalti. O próprio Simval bateu e fez o gol, o único da vitória do Paraná sobre o Atlético Mineiro. Na capital paulista, o Guarani saiu na frente do Palmeiras com esse chute de Marcos Paulo. E depois da boa jogada de João Leonardo, Roncato fechou o placar. Guarani 2, Palmeiras 0. Em Salvador, Rafael Moura fez o primeiro do Vitória contra o Grêmio. No segundo tempo, Alex Santos invadiu a área e decidiu o jogo. Vitória 2, Grêmio em último lugar, 0. Segundo o matemático Oswaldo de Souza, com esta derrota, o Grêmio está praticamente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Taense joga do campo do adversário, mas Washington, que já foi artilheiro da Ponte Preta, se sente em casa. Um jogo, dois desafios. O do Atlético Paranaense é manter a liderança e o do centroavante Washington é chegar ao recorde de gols em um único Campeonato Brasileiro. No início, a marcação é firme, mas basta uma falha que ele aparece livre para marcar o trigésimo primeiro gol na competição. É o mesmo número de Dimba pelo Goiás no ano passado. Eu estou muito emocionado. O Atlético continua no ataque e não demora muito para fazer mais um. Agora é o zagueiro Marinho que toca de cabeça. 2 a 0. A Ponte Preta reage no começo do segundo tempo com o Alexandre. Mas Washington só precisa de mais uma chance agora de fora da área para se tornar o recordista de gols em um Campeonato Brasileiro. Ele faz o trigésimo segundo e se ajoelha no gramado. A Ponte Preta ainda assusta de novo com o Alexandre. Mas o Atlético Paranaense vence, segue líder e agora tem um artilheiro que entra para a história. Nunca mais vou esquecer esse momento e Deus quis que fosse aqui. Hoje também tive muitas glórias e muitas felicidades. Eu agradeço, mas com certeza a minha missão ainda não está cumprida. A minha missão é conquistar o título pelo Atlético. De lance o zagueiro Miranda desvia. Fernando não segura e David pega o rebote. Final Curitiba 0 Santos 1. Em Porto Alegre no fim do jogo Danilo invade a área e toca por cima do goleiro. Internacional 1 São Caetano 0 placar final. No Morumbi em São Paulo Renan chuta Márcio se atrapalha mas faz o primeiro do time da casa. Segundo tempo Cicinho chuta Marcelo Pitol espalma e Diego Tardelli marcam golaço São Paulo 2 a 0. Cicinho levanta e Souza pega de primeira outro belo gol. São Paulo 3 a 0 no Juventude. O zagueiro Wanderson se atrapalha na área Souza aproveita o goleiro espalma e Souza faz o segundo dele. Final São Paulo 4 Juventude 0. Em Criciúma bola na área e Wagner Carioca de cabeça faz o gol da vitória do Criciúma sobre o Paysandu. Em Goiânia já Dilson Cruz e André Dias faz o primeiro do Goiás. O Vasco empata Petkovic chuta e Marco Brito desvia 1 a 1. Goiás na frente de novo Leandro chuta cruzado. Mais um de Leandro agora mais bonito ele dribla 2 e marca por cobertura. No fim do jogo Petkovic diminui em jogada bonita. Final Goiás 3 Vasco 2. Em Belo Horizonte Fábio Baiano cruza e Rosinei marca de cabeça Corinthians 1 Cruzeiro 0. Na Série A Renato driblou Kleber e abriu placar para o Atlético Mineiro contra o Figueirense. Mazinho por cobertura empatou. César Prates cobrou falta e Genilson fechou o placar Figueirense 2 a 1. Em Niterói Alex Alves tabelou com o Schwenk driblou dois zagueiros e marcou um golaço o da vitória do Botafogo sobre o Guarani. Em Curitiba pênalti de Thiago em Vicente Simval fez Paraná 1 Goiás 0. Depois do chute de Jadilson a bola sobrou para Leandro empatar. Cruzamento de Messias cabeçada de Galvão Paraná 2 Goiás 1. Em Belo Horizonte Ramon de falta fez o primeiro do Fluminense contra o Cruzeiro Alessandro de cabeça aumentou Fred recebeu lançamento e diminuiu Cruzamento de Fred e Adriano empatou. Pênalti de Maldonado em Leonardo Moura Ramon fez Fluminense 3 Cruzeiro 2. No Morumbi Danilo fez Internacional 1 São Paulo 0. O São Paulo empatou com este gol contra de Sangalete e Grafite virou o jogo São Paulo 2 Internacional 1. Olha só BN chegando colocou feito gol 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 atlético chega lá com Denis Marques camisa 11 Marcelino individualmente também no drible pela direita mas o Grêmio não insiste na jogada pelas pontas então jogando pelo meio facilita a marcação do Atlântico Washington Fernandinho pode marcar colocou feito gol 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 o Atlético chega lá com o Fernandinho do B2 o Flamengo 2 a 1 em cima do Palmeiras em São Paulo cobrada solta feito gol 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 o Atlético chega lá com o Fernandinho número 2 pensamento Roberto Santos não há impedimento pode marcar o primeiro do Grêmio colocou feito gol 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 o Grêmio chega lá com o Roberto Santos número 18 orientação ali dentro da área Jorge cobrou a falta para lá e gol 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 o Grêmio chega lá com o balão número 3 mais atrás aí com o Marcelinho um pouco cruzamento Cláudio do Pitbull feito gol 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 o Grêmio chegará com o Cláudio Pitbull número 7 Maurinho para reposição de bola para o time do Paysandu gol lance outra vez do Leonardo grande jogada para cima do André gol gol do Paysandu me parece Alonso reforça a marcação ali na frente da área o Santos tenta o espaço chega Ricardinho faz o cruzamento olha o William gol William do Santos bom momento do Corinthians na partida fiel expectativa olha a batida gol é de Coelho pode pintar uma jogada ensaiada ali Ceará Marcinho mais distante um pouquinho da bola o Fabrício Carvalho aí o empurra na área olha o Fabrício soltou a bomba que golaço gol de Fabrício Carvalho barreira para o canto esquerdo Lúcio Flávio bateu para o gol que golaço gol é de Lúcio Flávio depois do arremesso lateral Flávio recebeu passe de peito e fuzilou um 1 a 0 Coritiba depois Tuta recebeu livre driblou o goleiro e marcou 2 a 0 no segundo tempo um festival de pênaltis Edilson diminuiu para o Vitória mas logo em seguida Tuta aumentou de cabeça 3 a 1 Alemão fez mais um para o coxa 4 a 1 e Miranda fez o quinto de pênalti 5 a 1 em cima do Vitória depois do cruzamento na área Anselmo deu uma bela cabeçada final Ponte Preta 1 Criciúma 0 Sandrinho escapa bem na marcação do Igor trazendo o Sandrinho para a perna esquerda bateu para o gol 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 do Juventude Sandrinho camisa número 9 olha o Petkovic lindo passe do Petkovic chegou o Marco Brito abriu espaço foi empurrado e o árbitro marca o pênalti pênalti para a equipe do Vasco autoriza o árbitro partiu para a bola do Petkovic perna direita gol do Vasco Petkovic camisa número 10 Flamengo Jean tem a chance agora quem sabe tem Dima por ali prendeu o lance passou o Ibson bateu para o gol a chance olha o gol do Flamengo pé direito bateu gol é do Flamengo e o Palmeiras veio para o ataque Lúcio lá pela esquerda apareceu Magrão carrega carrega vai para a área bom jogador perigoso bateu gol do Palmeiras e o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo vem para o ataque de novo vem com o Chino acredita é valente cruzamento a bola chegou outra vez explodiu que eu sem saber o que fazer não era o Wellington que estava por ali cruzamento vem para a área e olha a chance do gol do Flamengo primeira divisão em Criciúma Marcel sofreu pênalti de Ângelo ele mesmo bateu Paraná 1 Criciúma 0 no segundo tempo Luciano empatou para os donos da casa mas Edinho assegurou o bom resultado dos visitantes Paraná 2 Criciúma 1 em Campinas Galeano aproveitou o rebote e fez Figueirense 1 Guarani 0 o empate veio com Sandro Hiroshi segundo tempo Simão de Calcanhar garantiu a virada Guarani 2 Figueirense 1 em volta redonda no Rio Ramon cobrou a falta e decidiu o jogo Fluminense 1 Ponte Preta 0 no Pacaembu Gil passou por Fabiano e chutou no alto Corinthians 1 Vasco 0 no cruzamento de Gil Alessandro tocou a bola bateu em Henrique e o goleiro Cássio não conseguiu evitar o gol 2 a 0 Edson tabelou com Gil e chutou na saída de Cássio 3 a 0 no segundo tempo boa jogada de Petkovic e Júnior diminuiu Corinthians 3 Vasco 1 em São José do Rio Preto o Santos recebeu lanterna e já rebaixado o Grêmio logo no começo o time paulista teve um pênalti sofrido por Basílio Ricardinho não desperdiçou 5 minutos depois o zagueiro Ávalos aumentou para o Santos o Grêmio descontou com o zagueiro Balói numa bobeada da defesa Santista mas o jogo estava fácil Ricardinho com categoria aumentou para o Santos o gol mais bonito da partida foi de David e Basílio fechou a goleada 5 a 1 placar final em Caxias do Sul Juventude complicou a vida do Botafogo que luta contra o rebaixamento o jogo terminou 1 a 0 gol de Sandrinho em Porto Alegre o Internacional saiu na frente do Cruzeiro com Diego aproveitando confusão na área no segundo tempo Rafael Sobbs aumentou para o Colorado e ficou assim 2 a 0 Inter em Curitiba o São Caetano saiu na frente do Atlético Paranaense Ceará roubou a bola no meio campo e cruzou para Marcinho bater de primeira Fernandinho rolou para Denis Marques chutar no canto esquerdo de Fabiano 1 a 1 embalado o Atlético virou o jogo 2 minutos depois confusão na área do São Caetano Washington pegou o rebote e chutou na trave a bola sobrou para Jadson chutar rasteiro Denis Marques passou por 2 marcadores e tocou para Washington o artilheiro do Brasileirão rolou para Jadson chutar forte 3 a 1 Atlético o São Caetano ainda tentou reagir com Fabrício Carvalho que recebeu a bola na área e chutou cruzado no canto direito mas Washington entrou na área e foi derrubado por Mineiro o pênalti ele mesmo cobrou e fez o seu 33º gol no Brasileirão e para fechar Denis Marques chutou forte no ângulo do goleiro Fabiano um golaço final Atlético Paranaense 5-0 São Caetano o São Paulo foi a Salvador e não tomou conhecimento do Vitória Diego Tardelli invadiu a área e chutou para marcar 1 a 0 Fábio Santos cruzou o Grafite e tocou para aumentar 2 a 0 Grafite cruzou o rasteiro e Diego Tardelli tocou entre as pernas de Juninho para marcar seu segundo gol no jogo terceiro do São Paulo Rodrigo Rodrigo derrubou Gilmar na área pênalti para o Vitória Obina cobrou e diminuiu mas um minuto depois Fábio Santos apareceu livre para cabecear e definir o placar São Paulo 4 Vitória 1 Série A na cidade gaúcha de Erechim Renato fez boa jogada e cruzou para Quirino dar a vitória ao Atlético Mineiro sobre o Grêmio Alonso cobrou o escanteio e Júlio Santos abriu o placar para o Paisandu sobre o Guarani em Belém Balão avançou e quase sem ângulo ampliou num belo gol Patrick lançou Harrison que diminuiu para o Guarani Balão rolou para trás e Zé Augusto fez o terceiro Juninho marcou 3 a 2 e Lecheva fechou o placar Paisandu 4 Guarani 2 com o resultado segundo o matemático Osvaldo de Souza o Paisandu se livra do rebaixamento e o Guarani cai para a segunda divisão em São Paulo Wagner de cabeça fez Criciúma 1 Palmeiras 0 Lúcio cruzou Marcinho bateu de primeira e empatou segundo tempo Elson levantou na área e Thiago Gentil fez Palmeiras 2 a 1 bola na área do Palmeiras Toninho aproveitou e empatou de novo nos acréscimos Magrão bateu falta nas costas de Claudeci e Cardinho pegou a sobra e fez o gol da vitória final Palmeiras 3 Criciúma 2 em Curitiba Ramon deu passe para Rodrigo Tiui marcar o gol da vitória do Fluminense sobre o Paraná em São Januário o Vasco venceu o Atlético Paranaense Henrique de cabeça marcou o gol da vitória do time carioca o resultado salva de vez o Vasco do rebaixamento cerca de 1.200 torcedores do Atlético foram impedidos de seguir até o estádio do Vasco pela polícia militar a PM temia uma briga com cerca de 10 mil torcedores do Vasco que ficaram de fora do estádio os ônibus foram retidos na Avenida Brasil uma das principais vias de acesso ao Rio quatro ônibus voltaram para Curitiba os outros torcedores foram liberados e chegaram ao estádio durante o segundo tempo em Curitiba alemão recebeu de capixaba driblou o Arley e marcou o gol da vitória do Curitiba sobre o Goiás mesmo com a derrota o Goiás está garantido na Copa Sul-Americana do ano que vem em Florianópolis Bilu recebeu na entrada da área e chutou no cantinho final Figueirense 1 Juventude 0 a derrota não muda nada para o Juventude já classificado para a Sul-Americana em Campinas Internacional e Ponte Preta Rodrigo Paulista levantou e Cleiton Xavier fez Inter 1 a 0 Sangalete derrubou Alessandro Danilo bateu e empatou 1 a 1 no segundo tempo Chiquinho garantiu a vitória do Inter o Vitória foi goleado pelo Cruzeiro em Belo Horizonte ficou numa situação muito complicada Wagner fez boa jogada e tocou para Jussier marcar 1 a 0 Marcelo Heleno fez falta em Jussier fora da área o juiz marcou pênalti e expulsou o jogador Fred cobrou e aumentou 2 a 0 na cobrança ensaiada Maldonado rolou e Edu Dracena fez o terceiro outra falta e Edu Dracena retribuiu gol de Maldonado para fechar a goleada Cruzeiro 4 Vitória 0 na capital paulista Dimba bateu a falta e pôs o Flamengo na frente do São Paulo depois do chute de Fabão Graffiti conseguiu o empate resultado que tirou São Paulo com vaga certa na Libertadores da briga pelo título Torcida imensa aflição em dobro o coração sofre com os ataques do azulão e o ouvido ansioso espera um gol do Vasco em São Januário de ouvidos ligados a torcida do Santos ficou esperando uma boa notícia vinda de longe até perceber que a maior alegria podia estar diante dos próprios olhos aos poucos o Santos domina o jogo e com o chute de Elano domina também o placar agora até o silêncio é boa notícia o empate do Atlético já deixa o Santos em primeiro mas quem quer ser líder não pode esperar por ninguém e quando o São Caetano menos espera Léo aparece pênalti Ricardinho faz 2 a 0 e nem o Santista mais eufórico esperava um jogo tão fácil Basílio faz 3 a 0 e ainda falta um um golaço do alto-falante aberta a contagem em São Januário Vasco 1 Atlético do Paraná 0 esta é a festa de um time quase campeão arrepiado 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 essa torcida merece agora todo mundo vai para o Rio Preto a situação hoje é conseguimos o objetivo do primeiro lugar mas o título não conseguimos então vamos ter a cabeça no lugar vamos ter tranquilidade vamos trabalhar para tirar da gente vai ser difícil para caramba amigo vem aos olhos e as palavras faltam agradeço a torcida do Atlético obrigado obrigado por tudo algo comum a lados que se entristecem e comemoram o batafone merece cair eu acho que pegamos porra obrigado a voz que falta em campo sobra na arquibancada a emoção é que é a mesma é a mesmice inédita que cada decisão proporciona uma decisão em que cada time brigava por um objetivo só que apenas o Botafogo dependia de suas próprias forças força para afastar a segundona fé no título só que o Santos vai vencendo o Vasco o torcedor percebe os resultados vão ajudando o Botafogo o torcedor sabe e quando o Schwenk abre o placar ele explode de alegria porque o outro lado é explosão de raiva aliviada com a cabeçada do artilheiro do brasileirão Washington 34 gols é o empate é o resultado final o começo do alívio botafoguense abraços para comemorar é o fim do sonho paranaense mas o vice-campeão brasileiro recebe aplausos é o reconhecimento para todos aproveitou o cruzamento e fez Atlético Mineiro 1 São Caetano 0 muita festa na arquibancada de novo Alex Mineiro ele entrou na área e fez o segundo do Atlético Wagner na pequena área decretou a vitória alvinegra Atlético Mineiro garantido na divisão de elite do brasileirão 3 São Caetano 0 em volta redonda estado do rio Flamengo e Cruzeiro André Bahia abriu o placar de cabeça para o rubro negro Felipe passou e Ibsen aumentou 2 a 0 Wellington chutou de fora da área e marcou o terceiro Fred aproveitou o cruzamento e diminuiu para o Cruzeiro Felipe cobrou o escanteio para André Bahia de novo Flamengo 4 a 1 Tapia chutou e a bola ainda bateu na trave 4 a 2 a Tirso encheu o pé na cobrança de falta e fez o quinto gol do Flamengo e para fechar a goleada uma pintura Felipe mostrou categoria e encobriu o goleiro Doni 6 a 2 Flamengo livre do fantasma do rebaixamento Edmundo passou para Ramon Marcar Fluminense 1 Palmeiras 0 escanteio para o Palmeiras a bola sobrou para Ricardinho que empatou num bonito lance final Fluminense 1 Palmeiras 1 no Pacaembu André Santos derruba Alessandro Zé Carlos cobrou Corinthians 1 Figueirense 0 Coelho bateu a falta e fez o segundo do Corinthians Wagner girou bonito e diminuiu para os catarinenses Cesar Prates aproveita a bola alta e empata o jogo Zé Carlos chuta de fora da área Corinthians 3 a 2 depois da bonita jogada de Alessandro a bola bate na trave e Coelho aproveita para marcar o quarto Rosinei pega o rebote de Edson Bastos e fecha a goleada final Corinthians 5 Figueirense 2 em Caxias do Sul Sandrinho fez Juventude 1 Paysandu 0 depois da cobrança de falta Tanajura deixou tudo igual nova falta para Paysandu e Alex Pinho subiu mais que a defesa Paysandu 2 Juventude 1 placar final em Goiânia Alex Dias fez o primeiro do Goiás contra o São Paulo 22º gol dele vice-artilheiro do Brasileirão Rodrigo Tabata Rodrigo Tabata chutou no canto final Goiás 2 São Paulo 0 em Porto Alegre Maranhão rolou para Marcel Paraná 1 Internacional 0 Rodrigo Paulista driblou o goleiro Darcy empatou para os colorados Diego cruzou e Emerson marcou contra Internacional 2 Paraná 1 Em Salvador Anselmo aproveita a cobrança de escanteio Ponte Preta 1 Vitória 0 Anselmo aparece sozinho e marca outro Ponte 2 a 0 Um muro do estádio Barradão cai quando torcedores protestam Ninguém fica ferido Depois o clima fica tenso entre a torcida e policiais No reinício da partida Obina diminui para o Vitória Mas não adianta e os baianos estão rebaixados O atacante Obina não aguenta e chora Em Criciúma Wagner Carioca faz o primeiro do time da casa sobre o Coritiba Cobrança de falta e Miranda empata De novo o Wagner Carioca ele aumenta para o Criciúma Depois do escanteio Guilherme deixa tudo igual Reginaldo Vital aproveita o cruzamento e vira o jogo Saulo faz uma linda jogada e marca um golaço Mas o empate em 3 a 3 não é suficiente para livrar o Criciúma da segundona Em Campinas os já rebaixados Grêmio e Guarani jogam para 431 pagantes Marcos Paulo Bonito abre o placar para o Bugri Patrick Cruz e Adriano aumenta Guarani 2 Grêmio 0 ao som de meia dúzia de aplausos 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 Aplausos